Você está na Difusora Pai Eterno. Começa agora um bate-papo direto do Santuário Basílica Sagrada Família. Programa Por Uma Família Melhor. Boa tarde, tudo bem? Nós estamos agora aqui no programa Por Uma Família Melhor, direto aqui da Basílica Sagrada Família. Você está convidado a participar aqui conosco todos os dias aqui na Difusora Pai Eterno e também redes sociais do Santuário Basílica Sagrada Família. De segunda a sábado, começando sempre às 22 horas com a Santa Missa, indo até meia-noite. E no domingo, começando agora ao meio-dia com a Santa Missa e indo até às 3 horas da tarde agora com o programa Cristão Saudável, que nós vamos iniciar agora com a psicóloga Jordana Ribeiro e Tainá Bento. Boa tarde. Boa tarde, olá a todos os ouvintes. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, Henderson. É um prazer estar aqui, né? Mais um programa juntos. Muito boa tarde a todos. Estamos aqui no programa Cristão Saudável, um programa que vai te ajudar a ser emocionalmente mais saudável. Eu sou a psicóloga Jordana Ribeiro. E eu sou a psicóloga Tainá Bento. Hoje a gente trouxe um assunto bem pertinente e bem delicado, que às vezes as pessoas têm até medo de falar, que é a questão do suicídio, né? Começando aí o ano, as pessoas às vezes falam muito sobre coisas positivas, coisas boas, mas tem aquelas pessoas que estão sofrendo caladas, dando às vezes sinais ali que as pessoas não percebem. Muitas crianças, muitos adolescentes passando por isso. A gente precisa falar sobre suicídio em todo o período do ano. A gente tem o Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização à demanda de suicídio. Porém, é um tema que acontece todos os dias, todas as semanas, todos os meses, com todas as famílias. Tem sempre um caso que tem um caso de suicídio. Então, a gente precisa falar para prevenir, para você se cuidar, cuidar o seu filho, cuidar aquele que você ama. Sim. E acontece, né, Jordana, de 40 em 40 segundos, já acontece um suicídio, né, em média. E o número aumentou bastante, né, de casos, de tentativas, de suicídio. Então, é algo que realmente a gente precisa falar e falar muito sério, ter muita conscientização disso e não tem problemas em falar. É um assunto muito difícil? É, né, porque a gente fala de morte muitas vezes, fala de um sentimento de tristeza, mas a gente precisa olhar para as nossas dores, para as dores das pessoas que nós amamos, porque a gente pode evitar, né, com que isso tudo aconteça, que esse suicídio aconteça. E nós vemos muitos suicídios entre as crianças, né, então, adolescentes, né, e principalmente agora nesse ano que acabou, vários relatos, né, eu, por exemplo, sou professor e tive, infelizmente, tive vários alunos que cometeram suicídio, né, nessa minha caminhada como professor. E, às vezes, nós ficamos pensando, assim, como identificar, como saber, né, e como tratar. Tem tratamento, assim, esses pensamentos, muitas vezes, pensamos, faz parte de uma depressão ou de uma tristeza, e eu acredito que as pessoas ainda têm falta de conhecimento a esse respeito, né, não sabem o que fazer, né, quando se trata de suicídio, principalmente quanto é com criança e adolescente. E quando a gente fala de criança e adolescente, um discurso que a gente escuta muito, mas essa criança e esse adolescente não faz nada, né, tá triste porque vai pensar, só estuda, não tem preocupação, e a gente vai desmerecendo muito, né, essas crianças. A gente acaba pensando com a cabeça que a gente tem hoje, hoje, a gente não consegue se colocar no lugar, né, daquela criança, daquele adolescente, que cada um, na sua idade, tem as suas preocupações, tem os seus problemas, e a gente precisa olhar, sim, para o emocional dessas crianças também. Porque hoje, como você trouxe, né, o ano passado, a questão da pandemia, estamos iniciando, e veio uma transformação, né, uma adaptação muito grande. Para os adultos já foi muito difícil, né, então se a gente for pensar para aquela criança que estava convivendo ali com vários colegas, né, para os adolescentes também, tendo aquela socialização, em um momento, de um momento para o outro, tem que realmente se isolar, é, ter que, né, viver mais ali, ter que se adaptar com as coisas de fazer, e muitas vezes não tem como, né, fazer muita coisa mesmo, tem que ficar mais isolado, mais quieto. Então, assim, e vem a cobrança da escola também, né, porque muitos relatos eu escutei a questão das tarefas, do número, né, de tarefas que, então não tinha aula, tinha que fazer tarefa, então a criança praticamente ficava o dia inteiro fazendo tarefa, coisa que não acontecia. E isso é muito prejudicial, sabe, é como se a gente precisa suprir a questão da escola, da educação, mas a gente não olha para esse lado da emoção, sabe, dos sentimentos, então essa adaptação é muito difícil, e tudo que vem de uma adaptação é muito sofrida, é muito difícil, então a gente precisa mesmo olhar e, então, antes de questionar, né, o que que está acontecendo, mas como que essa criança, esse adolescente, ele está preocupado com o quê, é entender o que que está acontecendo, né, ver esse ambiente, ver os fatores externos também, para poder a gente não julgar. Que é esse desmerecimento que você fala, né, Tainá, acaba que vai gerando ainda mais distanciamento dessa criança, desse adolescente, para aquele adulto que poderia ser o anjo ali para proteger, para dar essa rede de apoio, para ser essa rede de apoio. Sim. E aí, por ser um assunto tão delicado, as pessoas acham que, ah, se eu não falar, a pessoa não vai pensar, assim como outros temas, como drogas, como sexo, né, que são tabus ainda na sociedade, a crença é de não falar, só que quando a gente não fala, a gente só está omitindo algo que já existe, então você não falar não vai fazer com que ela não pense ou não sinta, né, pelo contrário, você falar, você vai ajudar com que ela elabore toda essa demanda, toda essa questão, e aí você se colocar ali do lado dela, falar, o que eu posso te ajudar, como eu posso te ajudar, às vezes só a sua presença, sua companhia vai fazer com que ela já fique melhor. As pessoas ficam procurando palavras, né, para falar, para aconchegar, só o silêncio, só o apoio, a presença vai também contribuir nesse processo dessa criança, desse adolescente, que tem se transformado, que tem passado por um monte de coisa, adolescente em especial, ora é criança, ora é adulto, ele não sabe quem ele é, do que que ele gosta, qual que é a identidade dele, então... É nessa fase, né, que começa mesmo a ser definida a identidade, e aí ao mesmo tempo que ele é, essa criança, ou esse adolescente é colocado como uma criança, ora ele é cobrado como se tivesse que tiver ali uma atitude de adulto, realmente, ele já fica muito confuso, né, nessa construção, e para lá, eu tenho que ser criança, mas eu também tenho que ser adulto, e eu, com quem eu posso contar, porque o ambiente, né, para com que isso tudo não aconteça, ele precisa estar se sentindo seguro, seguro, e se ele não se sente seguro nessa família, nesse ambiente em que ele está vivendo, a tendência que ele tem de se isolar e de se afastar, é muito maior, e aí, com isso vem as brechas que a gente fala, né, porque vai entrando, eles vão se apoiando em outros lugares, e muitas vezes não é saudável, né, não é da melhor forma, não vai conseguir ali ter uma orientação adequada, vai procurar na internet, e hoje é uma coisa que a gente pode até trazer, procurar na internet, hoje a internet tem tudo, né, e aí como que nós estamos também, né, dando esse suporte para essas crianças e esses adolescentes, para ver o que eles estão procurando, o que eles estão assistindo, porque se não tenho meus amigos perto, não confio na minha família, com o que eu posso contar, qual é o motivo da minha existência, algo que a gente escuta muito, né, Jordana, essa necessidade de ter um sentido na vida, de qual é o meu sentido de estar aqui, por que eu estou vivo, né, então, são vários motivos também que levam a essa criança e a esse adolescente a tentarem, né, a ter essa idealização suicida, de tentar mesmo o suicídio. Sim, e aí antes dessa, dele realmente cometer o ato, ele vai passando por algumas fases, que é importante que você vá identificando que há sim, salvação, tem como sim, você reverter esse quadro, né, junto com profissionais, junto com uma rede de apoio, com informação e com qualidade, então, até ele cometer, ele primeiro passa pelo isolamento, pelo humor mais rebaixado, pela depressão, pelos questionamentos, né, por que que eu existo, que vontade de dormir e não acordar mais, eu não queria viver, eu não queria estar aqui, que é uma frase bem comum de adolescente, pai desconsidera, e aí um parêntese aqui, que é você observar as circunstâncias e conversar sobre, não é nem desconsiderar e nem fazer alarme demais, tá, porque também os opólos, os opostos aí, prejudica, tudo que é extremo prejudica, então, é você compreender. Então, o que que é isso? Por que que você falou isso? Como que eu posso te ajudar a olhar diferente? Né, o que que aconteceu pra que você esteja pensando ou sentindo isso? Então, eles vão falando, eles vão se expressando, dormir demais, né, o adolescente, ele tem essa questão de dormir muito, tanto biológico, mas também é um mecanismo de defesa que se tem, porque é tanta coisa nova, então eu vou dormir pra não precisar ver. Sim, ou esquecer do que tá acontecendo, né, pra não sofrer. Sim, e aí, é, tanto pra questões que é naturais de dormir muito, mas tem aquele dormir muito que é aquele denso, pesado, no quarto escuro também, né, e aí começa a, às vezes, ele se automutilar, então se machuca, ou se unha, arranca cabelo, então são alguns sinais que ele tá te dando, que ele não tá bem. Se ele tá fazendo isso, ele tá em estado de sofrimento. Qualquer pessoa que tenta suicídio, ela não quer acabar com a própria vida, ela quer acabar com o sofrimento que tá dentro, e olha o sofrimento que ela tá, a ponto dela ter que se cortar, acessar, porque é melhor ela lidar com a dor física do que a dor emocional. Sim, e ter que acessar essas dores emocionais é muito difícil, é relembrar, né, quando a gente traz a questão aí, né, dessa infância, tem alguns motivos que são mais, né, presentes, que é a questão do bullying, de separação dos pais, ou a morte de um desses responsáveis, né, briga constante dentro de casa, essa cobrança é excessiva, né, na verdade nem tanto da escola, mas deles mesmo, né, não se sentirem capazes, então são alguns motivos que causam, né, são esses fatores de risco que a gente fala, que pode levar ao suicídio. Então a gente precisa olhar pra essa criança e entender o que que tá acontecendo, né, tem a questão aí do abuso sexual também, que a gente às vezes fala, ah, eu será que eu posso falar sobre isso? Eles se sentem muito culpados, né, por esse acontecimento, no caso, se tiver acontecido, então, se a gente for pensar como que fica a cabecinha, né, dessa criança, desse adolescente, carregando essa culpa, e muitas vezes essa culpa não é deles, né, quase, vamos pôr 99% ali, porque a gente não sabe, mas a gente precisa olhar e entender o que que tá se passando, né, pelas crianças, antes mesmo de fazer esse julgamento, e é ter esse olhar cuidadoso, pra poder entender. Então, tá, Ah, é, você, né, Júlio e Dana trouxeram a questão dos sinais ali, da fala, e às vezes até no sinal de quando acontece algum suicídio, e aí a criança toca naquele assunto, talvez, mas qual é o momento certo de falar sobre isso, como que eu vou, às vezes é o momento mesmo de entender como que a criança tá entrando nesse assunto, ou até mesmo de aproveitar e falar sobre isso, né, deixar claro, porque quando, como você falou, quando a gente fala, a gente abre ali uma porta pra poder surgir novas ideias sobre isso, né, e não pra poder incentivar, mas pra ela poder refletir, pra ela entender, de entender sobre si essa forma de ver, né, o que que é o suicídio, do que leva essas pessoas, né, a cometerem o suicídio, qual é esse passo a passo que acontece antes mesmo de chegar no suicídio, pra poder ser um alerta, pra poder pedir ajuda, pra poder ficar ali, ó, atentos a isso. Então, não podemos desmerecer mesmo o sentimento, nem os motivos que existem, mas pra isso, muitas vezes a gente precisa procurar um profissional pra poder auxiliar nesse processo. E tem sinais também físicos, né, assim, igual falou, os costes, muitas vezes a criança, ela começa a mudar também o estilo de roupa, ou quer fazer uma tatuagem, ou quer algo talvez pra chamar atenção ali, das pessoas ao redor dela. A gente traz muito a questão da rebeldia, né, às vezes, ah, a criança tá muito rebelde, ou chamar atenção, e antes de falar, né, de acusar que está sendo uma... Se ela tá querendo chamar atenção, vamos colocar dessa forma. Se ela tá querendo chamar atenção, é porque realmente ela não tá tendo a atenção que ela precisa. É que quando a gente fala chamar atenção, fica muito pejorativo, né, ah, ela tá fazendo isso pra chamar atenção, só que é um atenção que precisa de cuidado, né. Então, não é simplesmente atenção por atenção, que ela não tá sendo vista. Ela não tá sendo vista na essência dela, como pessoa ali, é como se ela... Olha pra ela, mas não está enxergando. Sim. E aí ela começa com esses movimentos, né, agasalho, os jovens usam muito agasalhos, quando tá usando, tá com calor de rachar, tá usando muito agasalho, desconfia, vai, pede pra ver o braço, pede pra ver o corpo, assim, né, sempre respeitando a privacidade do jovem, claro, mas é pra olhar, pra entender o seu filho, né, porque os pais estão ali do lado, não é dar privacidade, mas também você precisa ter um espaço ali pra ter com o seu filho. Com certeza. E é um sinal, né, então a gente precisa mesmo se atentar. Então, o que que tá acontecendo? O que que tá se passando pra poder fazer com que esse adolescente tenha mudado completamente o estilo de visual, né? Então, não é só o fato da roupa, né, de blusa de free, calça comprida o tempo inteiro, mas o fato do cabelo também, né, de sempre ficar ali tampando os olhos, né, o rosto, tentando se esconder, são sinais mesmo visíveis que a gente precisa se atentar. Certo? Isso aí. E pra que a gente possa dar continuidade no nosso programa e falar sobre as próximas fases, né, as fases que passam a criança, o adolescente, né, e até mesmo o adulto, até a cometer o suicídio, a gente vai chamar o intervalo agora e fica com a gente que a gente também vai trazer estratégias pra você lidar com isso. Isso mesmo. Agora nós vamos ouvir um testemunho, né, como milagres, né, a nossa vida tem tantas dificuldades, tem tantos problemas, mas também tem muitos milagres. E o Santuário Basílica Sagrada Família recebe muitas pessoas testemunhando os milagres na sua vida. Nós vamos ver um agora. Hoje eu estou aqui pra dar o testemunho pra vocês do Pedro, né, meu sobrinho, meu afilhado. O Pedro, dia 27 de agosto, começou a sentir uma falta de ar e essa falta de ar foi acrescentando com uma tossezinha bem fraca e o pai dele ligou no plano de saúde, fez uma consulta por vídeo e a médica encaminhou ele com urgência pro hospital infantil da criança. Quando chegou lá ao pai fazer a ficha dele, o médico já chamou porque mediu a saturação do Pedro e já estava bem baixa. E o Pedro, com muita falta de ar, ao sair de casa, ele pediu pro pai que voltasse e pegasse a Santa Dulce dos pobres. Porque o Pedro é uma criança de muita devoção, dos santos. O quarto do Pedro é um quarto repleto de santos, de imagens. O Pedro, com dois anos de idade, já gostava de colecionar imagens de santos. E ele pediu ao pai que voltasse e pegasse a Santa Dulce dos pobres pra que Santa Dulce melhorasse a respiração dele e que tirasse todas as dores que ele estava sentindo. E ao chegar no hospital a situação foi só complicando e ele já foi internado rapidamente e a saturação do Pedro chegou a 40, o qual os médicos ficaram assim encabulados, porque a saturação dele já estava respirando somente pelos órgãos mesmo, já não tinha mais ar nos pulmões. Então o Pedro ficou internado com o pai e sempre rezando muito e ele falou pro pai dele que sentia a presença de Nossa Senhora e o pai dele nesse momento sentia um forte cheiro de flores no quarto e ele falou pro pai dele numa emoção muito grande e o pai também numa emoção muito forte, ele falou pro pai dele ele falou papai, eu estou sentindo Nossa Senhora, ela está aqui. e logo à frente ele sentiu a presença de Nossa Senhora e sentiu que Nossa Senhora tocava aos ombros dele. E o Pedro ao chegar no hospital ele tinha uma mancha nos pulmões grande qual foi diagnosticado que não sabia se seria Covid ou uma pneumonia e no sábado os médicos repetiram os exames e deu que a mancha do pulmão tinha sanado completamente e os médicos ficaram sem saber o que estava acontecendo pediram uma série de exames novamente para poder ver o que estava acontecendo mancha muito grande no outro dia já não tinha mancha qual a situação repetiram todos os exames fizeram novos exames outros tipos de exame e detectou que o Pedro não tinha nada o Pedro estava completamente curado respiração normal qual o Pedro ganhou alta então a gente vê nisso uma presença muito forte da fé que a gente vive o Pedro é uma criança de muita fé uma criança muito orante um desejo inestimável de ser padre um desejo muito grande de ser padre e nós estamos aqui hoje para pastilhar esse testemunho e essa milagre que aconteceu na vida do Pedro está em você olá estamos de volta ao programa cristão saudável o programa que te ajuda a viver mais leve e lidar com o seu emocional eu sou a psicóloga Jordana Ribeiro e eu sou a psicóloga Taina Bento estamos aqui falando de um assunto mega importante delicado mas importante que é a questão do suicídio com os nossos jovens com as nossas crianças falando das fases que passam para até cometer o suicídio que é muito importante você ficar de olho se você não viu o primeiro bloco vai ficar salvo você acessa as redes sociais do santuário e pegue porque é muito importante tanto para você mesmo que você não tenha jovem não tenha criança em casa mas sempre tem alguém por perto algum sobrinho ou você trabalha ou você é professora e ter essa informação ter esse conhecimento faz com que proteja essa criança esse jovem adolescente desse ato de suicídio é muito importante manter esse assunto ativo para a gente compartilhar como a Jordana falou não é fácil é um assunto que a gente precisa de muito cuidado mas não podemos deixar de falar e falar de suicídio é é no sentido de entender compreender essas fases que nós vamos falar agora até chegar nesse suicídio o que pode acontecer e a gente geralmente traz muito com uma ideação né quando a gente fala a pessoa tem uma ideação suicídio o que é isso se a gente for parar para entender são aquelas ideias que começam a surgir aqueles questionamentos que começam a aparecer para poder fazer algum sentido como a gente trouxe né algumas falas é ai por que qual é o motivo da minha vida né o porquê da minha existência eu estou aqui nessa vida para que e aí é onde que vem esses questionamentos não para lá mas se eu não estou fazendo muito sentido se não tem respostas que caibam para essas perguntas então o melhor é eu acabar com isso e ai eu começo a imaginar o mundo sem a minha existência né Jordana então começa assim então é o princípio então como que seria né se eu não estivesse aqui será que eu faria falta para alguém será que o mundo não seria melhor são pequenos pensamentos que surgem mas que que estão ali muito presentes né é um primeiro passo que a gente precisa nesse início né a partir do momento que surge essas ideias é muito importante para procurar um tratamento procurar uma ajuda profissional de um psicólogo para poder evitar com que se intensifique ainda mais né Jordana e aí entra o questionamento né medicação psiquiátrica nesse caso para criança para adolescente é recomendado não é é muito forte mas vai ter alguns casos eu vou falar para adolescentes e aí você apontou que a sua especialidade é criança Tainá em alguns casos vai precisar sim o adolescente entrar com a medicação porque quando a gente fala de suicídio a gente está falando de um ato impulsivo do ser humano então essa impulsividade ela precisa ser cessada e aí a medicação ela vai entrar para cessar essa impulsividade para entrar e trabalhar com a questão do quadro depressivo então precisa ter em certos casos uma medicação para controle desse do químico mesmo do biológico e aí por isso que é importante o casamento do da psicologia com a psiquiatria para fazer essa intervenção bem sucedida além da rede de apoio que a família também entra como rede de apoio então procura um psicólogo o psicólogo vai ter esse olhar vê a necessidade ele vai encaminhar para um psiquiatra também e com esse trabalho conjunto vai poder sim salvar essa criança esse adolescente sim já é o início quando a gente fala de suicídio a gente fala assim mas criança hoje os estudos apontam muito a questão ali maior índice a partir dos 10 anos de idade com a questão do suicídio mas tem casos de crianças mais novas mas entrando nesse assunto da medicação precisa ser feito mesmo todo um acompanhamento primeiro que depende muito da medicação e só o psiquiatra vai fazer o melhor direcionamento melhor indicação para aquela criança para aquele adolescente e que pode sim ter o caso mas a gente vê muito esses pensamentos no lúdico a gente trabalha muito ali estando presente promovendo uma fala mais presente dessa criança para poder entender porque até então a gente não fala gente como psicólogo eu falo num contexto geral da gente não acreditar muito na fala das crianças então essa criança está falando porque ela escutou alguma coisa e nunca realmente como se estivesse passando a gente tira muito mérito dessa criança principalmente dos adolescentes não desmerecendo totalmente mas a gente precisa então olhar e entender como que está sendo nesse conjunto que a gente traz então se está tendo alguma modificação no comportamento se está nessa parte emocional a criança está um pouco mais isolada está muito mais emocionada então chora com mais facilidade se irrita apresenta ali atitudes mais agressivas e isso são sinais também de que essa criança ela não está bem que ela está tentando se expressar da forma como que ela consegue porque às vezes ela não consegue entender realmente o que está acontecendo quando a gente traz essa questão da ideação do pensamento é muito uma questão de de impulso né então se eu vejo eu não tenho talvez a dimensão do que realmente seja o suicídio do que seja essa dor que está sentindo mas que ela precisa demonstrar de alguma forma sim eu acho importante os pais cuidadores ficarem atentos a esses comportamentos e até mesmo que essas crianças esses jovens estão assistindo e tendo acesso sim né tem vários vídeos infantis no youtube de desenhos que ensinam o suicídio que ensinam a automutilação são desenhos fofinhos que gera músicas músicas fofinhas mas que tem um conteúdo totalmente prejudicial totalmente perigoso o que eles estão fazendo também é pegar um desenho por exemplo de Homem-Aranha Patrulha Canina pegar o desenho mudar a voz tirar o áudio daquele desenho e colocar novos áudios induzindo a criança a fazer alguma coisa então os pais precisam estar muito atentos ao que os seus filhos estão assistindo não só porque tem Homem-Aranha lá tá tudo bem então escute assista senta junto sim e a questão das redes sociais com essa pandemia intensificou ainda mais a questão dos jogos da presença mesmo desses vídeos pelo celular muitas vezes os pais até porque eles ficaram mais tempo também com essas crianças e descobriram ali uma paciência uma falta de paciência com essas crianças tiveram que olhar realmente pra natureza das crianças porque a gente trouxe a questão dessa cobrança de como a gente cobra de uma criança a gente cobra como um adulto e quer que ela aja como um adulto mas não entende que ela é uma criança e com isso acabou que trouxe um um afastamento uma quebra desse vínculo com os pais entre as crianças e os pais e isso faz com que de uma forma ou eu dou o celular ou dou a internet ou a televisão pra poder fazer com que meus filhos fiquem quietos me deixem um pouco em paz ou em caso maior com que acontecesse esse afastamento mesmo então se eu não tenho espaço aqui dentro de casa eu vou me isolar então vou entrando dentro de jogos até porque os jogos hoje como você consegue jogar com seus colegas em tempo real conversando ali como se realmente estivessem dentro dos jogos então isso faz com que prenda ainda mais eles só que acaba que o conteúdo em si eles não conseguem realmente extravasar ou aprender a entender o que que você está sentindo e vai se vai se afogando né nesse nesse mar de sentimentos confusos aí que vai sendo criado até mesmo por não ter outras formas de expressar então por um lado a internet ela ajuda sim né mas hoje eu acredito que ela esteja sendo mais prejudicial mas no sentido de de não conseguir fazer com que os pais sejam presentes acompanhando nesse processo E como que esses pais podem lidar com essas crianças Tainá Primeira coisa é promovendo um espaço né de diálogo eu acredito que é muito importante faça um momento em família né tire um tempo reserve tem que trabalhar claro assim como os filhos também né tem as obrigações o limite ele é fundamental né na estrutura familiar é importantíssimo então cada coisa com a sua importância no seu horário e o momento em família é muito importante então qual é o tempo né dessa família de estar ali presente que seja em uma refeição que seja em um momento de jogo eu acho que essa questão da internet tá tão forte que ah eu cada um pega seu celular e fica por isso mesmo e os jogos né manuais ali vão ficando esquecidos ou na criação mesmo de novos jogos sabe de promover então tá vamos criar o nosso jogo aqui vamos falar do que ou uma caixinha de conversa algo que realmente coloque ali a possibilidade de todo mundo conversar não somente os adolescentes não um interrogatório sabe mas uma possibilidade de conversa aberta até mesmo para promover essa questão desse sofrimento desses pensamentos que quando os pais falam também de suas fragilidades mostra aos jovens que eles também podem falar de suas fragilidades que os jovens eles criam uma fantasia de que eu preciso ser perfeito para me dedicar para os meus pais para mostrar para os meus pais eles se orgulharem de mim e acabam se fechando muito então quando os pais entram nessa dinâmica nesse diálogo nessa interação com jogos os pais se permitem falar das suas vulnerabilidades e abre espaço para esse jovem que é onde tem essa rede esse vínculo essa construção mais saudável verdade e eu acredito que a gente precisa sim ativar essa criatividade dos adultos porque a gente espera eu acredito que os pais ficam esperando muito essa atitude dos filhos mas os filhos estão ali o tempo inteiro gritando por isso talvez não pelas brincadeiras manuais mas de atenção mesmo no sentido olha eu estou aqui qual é o tempo que vai ser reservado para mim para a nossa família e a questão como eu trouxe um dos motivos é esse relacionamento familiar que traz a questão do suicídio também pela dificuldade da relação dos pais ou de um divórcio isso é muito difícil então essa criança ou esse adolescente em algum momento tem que parar e falar eu tenho que escolher um lado e essa criança ou esse adolescente não precisa escolher não é função porque o pai vai ser pai a mãe vai ser pai eles tem que exercer essa função independente se eles estão juntos como casal ou não então precisa sim então a gente precisa olhar e ver como que está esse ambiente porque o fator externo ele é muito responsável também não é só a parte emocional a parte emocional é uma consequência do que está que já está acontecendo há um certo tempo sim eu acho que é importante ter sempre em mente isso que o foco é a criança é o adolescente independente se você está casado ou não porque se entra numa briga de egos de quem é maior e melhor de quem ganha uma briga de braço que não vai levar a lugar nenhum você deixa a desejar a criação do seu filho e aí que é onde ele afunda e se ele afunda vem todos aqueles sentimentos de culpa de que eu não fui capaz então pare agora e comece a olhar para ele ver o que pode ser feito claro com equilíbrio como a gente sempre traz aqui não é mimar não é bajular é sempre com coerência então que você reflita em cima disso para que possamos criar crianças para que possamos criar jovens cada vez mais saudáveis eles não precisam de às vezes de algum material sim então esse mimar é uma atenção que a gente falou ele não quer chamar atenção só para poder falar olha eu estou aqui de alguma forma ele está falando eu estou aqui mas ninguém está me vendo então o quanto nós precisamos olhar o Henderson trouxe muito a questão de alguns outros profissionais como pode identificar é claro que essa questão do online é um pouco mais difícil mas essa visão atenta esse olhar cuidadoso de ver que tem alguém ali que está um pouco mais afastado dos colegas que tem mudado muito de comportamento anda mais agressivo ou está a questão do bullying porque o bullying no sentido ou no caso a criança exerce esse movimento ou ele acaba ou ele é o como que eu vou dizer o agressor é justamente o avítimo então essa criança ela que vamos trazendo no sentido do suicídio ele pode estar dos dois lados então ou ele pode estar fazendo esse movimento de agredir o outro dando esse sinal que não está alguma coisa bem que seja em caso na vida dele mesmo ou o outro que está sendo a vítima então de alguma forma está permanecendo nesse lugar de vítima não falo com consciência mas que ele não tem força suficiente para poder romper aquele quadro então a gente precisa identificar nesse ambiente de sala de aula como que está acontecendo quais são as interações e essas mudanças repentinas e até mesmo no ambiente religioso principalmente dentro da igreja que acolhemos pessoas com grandes felicidades igual mostrei o testemunho de fé mas também pessoas que precisam de ajuda é um ambiente que as pessoas vão para ser acolhidas e para encontrar ali um refúgio e nós que estamos aqui dentro da igreja nós temos esse papel também de acolhida de amor porque nós falávamos também num programa anterior essa semana de amor sobre o amor de Deus e Deus ele também nos ama muito independente do problema independente do que a gente está passando e Deus ele nos ama e nós temos que usar esse amor e demonstrar esse amor também com o próximo e nada melhor do que fazer isso num ambiente religioso num ambiente que é propício para a acolhida para ouvir um ambiente eu falo que é um ambiente que acolhe todas as intenções independente de quais sejam é porque vai muito além a gente trouxe muito aqui no sentido da responsabilização dessa família mas nós temos que olhar também o nosso papel no social mesmo quanto nós paramos para olhar porque às vezes tem uma pessoa que está ali chorando e aí a gente passa como se nada estivesse acontecendo ou alguém que realmente estivesse ali pedindo uma ajuda e a gente não oferece então o nosso papel como cidadão nosso papel social quanto nós estamos exercendo também para poder fazer com que esse risco porque às vezes ela não precisa como a Jordana falou às vezes ela não precisa de uma palavra ela precisa só de uma companhia então a gente pode sim mudar a vida de uma outra pessoa por um pequeno gesto simplesmente ouvindo só ouvindo sem precisar às vezes falar muita coisa ou simplesmente estar que é um ato de amor sim e essa presença é importantíssima bom eu agradeço muito a presença de vocês aqui todos os domingos na Difusora Pai Eterna as meninas que apresentavam o programa Cristão Saudável quantos anos já tem o programa Cristão Saudável temos aí quatro anos de Cristão Saudável tem quatro anos já nas redes sociais da Basílica Sagrada Família e agora elas estão aqui é um programa ele meio que migrou para aqui para o por uma família melhor também para estar aqui com vocês do rádio na Difusora Pai Eterna vocês que nos escutam aí na fazenda nos escutam aí no rádio você que está aí no rádio em casa você que está aí dentro do carro você que está na internet então para chegar até você esses temas tão importantes para a nossa vida porque nós temos além de sermos cristãos temos que ser saudáveis e não somente o físico mas também o mental então muito obrigado pela participação de vocês aqui meninas gratidão agradeço a presença de todos todos os domingos estamos aqui também com vocês nos acompanhem nas redes sociais mandem seus comentários sugestões de temas críticas também são bem-vindas se vocês me encontram através do Instagram Facebook Youtube Jordana Ribeiro PC e eu estou no Instagram no Facebook como PC Tainabento é isso mesmo né Jordana o programa é feito para vocês então estamos aqui abertos tá e muito obrigado a presença de todos a todos que né nos ouviram compartilhe mesmo esse conhecimento é acesse né as redes sociais compartilhe esse vídeo porque é muito importante vamos falar e provavelmente vamos ter aí né no decorrer desse ano é assuntos como esse porque a gente não pode deixar né esse assunto ficar aí né perdido parado então um prazer estar aqui com vocês muito obrigada Henderson muito obrigada Jordana obrigada a todos os ouvintes até semana que vem isso mesmo você pode me acompanhar também no Henderson com H oficial que é o meu Instagram também Henderson Souza oficial no Facebook e acompanhar as minhas publicações também eu sempre deixo muitas mensagens lá principalmente filosóficas né eu sou filósofo então eu deixo muitas mensagens de reflexão para a gente pensar muito sobre a importância da vida a vida ela tem um valor muito grande para nós e também dentro do coração de Deus e nós temos que sempre ter fé e seguir a nossa vida com amor gratidão e com fé em Jesus Cristo muito obrigado amanhã eu espero por você aqui na Difusora Pai Eterno e também nas redes sociais da Basílica Sagrada Família tchau tchau um dos presentes que o Senhor já te deu tua família é um dos mais importantes tesouros planos do amor de Deus e por mais que difícil estiver nem penses em desistir não abandonhes a tua família precisa de ti Jesus Maria e José minha família vossa é Jesus Maria e José minha família vossa é abençoai a minha casa cuidai bem dela pra mim vou amar minha família até o fim abençoai a minha casa cuidai bem dela pra mim vou amar minha família até o fim até o fim Obrigada, Patrícia!